E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o NJ com mais um vídeo de Fortnite, atualização 4.5 No meu Playstation 4 aqui deu por volta de 2,3 GB de atualização, tem que baixar a atualização hoje E manos, tem muita coisa legal, a gente só estava esperando o modo parquinho, mas tem muita coisa legal Em comemoração a independência dos Estados Unidos que acontece no dia 4 de julho Vamos lá então e logo de cara a gente já vê uma nova arma, uma nova arma que é uma pistola Aquimbus, uma pistola dupla Vamos ler aqui ó, toque duplo, comemora a independência norte-americana com muita ação Explosões do lança-granadas agora emitem efeitos de fogos de artifício por tempo limitado Ou seja, finalmente eles mudaram mais uma vez o lança-granadas Eu acho que a última vez que eles tinham mudado o lança-granadas foi na época da Páscoa Que ele tinha virado o lança-ovos, lembra? Agora finalmente mudou de novo e a explosão dele vai ser fogos de artifício Eu acho que ele não mudou visualmente, só a explosão O dobro do poder de fogo e o dobro de diversão com as pistolas duplas já podem ser encontradas no Battle Royale Teste sua mira e deixe sua imaginação correr solta no novo modo por tempo limitado O modo parquinho, a quadrilogia da linha de missão chega ao fim Testemunhe a conclusão do filmaço em seu capítulo final já disponível no Salve o Mundo Finalmente eu já terminei a parte 3 do filmaço E agora a gente vai para a última parte que é a parte 4, vamos ver o que vai acontecer Bom, então temos aqui a nova pistola dupla adicionada, novas pistolas duplas adicionadas ao jogo Pelo menos eu não esperava isso O modo parquinho, treine, explora e batalha e mostre sua criatividade no novo modo parquinho Entrando na ilha com até 3 amigos Comemora a independência norte-americana com o lançador de fogos de artifício Que foi adicionado como um item de temporada que tem explosões de fogos de artifício E substitui o lança-granadas por um tempo limitado Mudança meramente cosmética, beleza? Então o lança-granadas é o mesmo, mesmo efeito, tudo mais, funciona do mesmo jeito Só que a explosão dele é de fogos de artifício Se não me engano tem uma rocket, um RPG no Salve o Mundo que explode fogos de artifício Não sei se o efeito vai ser igual E olha isso aqui, mano Onde você já viu isso aqui? Tenho certeza que você já viu isso aqui Marcadores de mapa Vai em direção a luz Indicadores visuais agora são exibidos no jogo Sempre que marcadores de mapa aliados são colocados Real Royal Se vocês viram a gameplay de Real Royal Real Royal Você viu que os marcadores do Real Royal São assim, velho Você coloca uma marcação no mapa E seus amigos veem a marcação no mapa No próprio jogo Sem ter que abrir o mapinha, sabe? Sem ter que apertar o botão pra abrir o mapinha Seus amigos já veem aonde você marcou e aonde vai cair Isso é bom, vai dar uma leve melhoradinha no jogo Pra quem tá começando agora, quem não tem o costume de ficar olhando o mapa Ou não conhece direito os pontos do mapa do Fortnite Isso é muito bom, não é demais, mas eu acho legal Beleza? Depois temos a parte 4 do evento Filmaço Que é o final E a opção de controle profissional de construção foi adicionada ao Salve o Mundo Vamos lá agora então para tudo Para todos os detalhes Em geral, granadas lançadas de lança-granadas padrão Explodirão em fogos de artifício durante as próximas duas semanas Essa é uma mudança meramente cosmética Blocos removidos durante o modo de edição Agora ficam foscos e não mais transparentes Quer dizer que você não vai mais poder ver através da edição Sabe quando você vai editar uma parede e ela fica transparente Pra gente que tá editando tá transparente Mas pro inimigo que tá do outro lado tá parede normal Agora ela vai ficar fosca pra gente Ou seja, não vai dar pra enxergar do outro lado Rapaz, vai dar ruim As cores azul, branco e vermelho continuam indicando o status de construção Já tô vendo gente reclamando Ajuste feito com o objetivo de limitar a habilidade de jogadores Verem através de estruturas ao editar Agora as vinculações de teclas do Salve o Mundo e Battle Royale São separadas Configurações e um modo não afetarão as configurações do outro Ou seja, agora você pode usar um controle padrão para o Salve o Mundo E outro diferente para o Battle Royale Interessante Mudamos os botões que permitem que você Re-role uma missão ou desafio diário De abandonar a missão para substituir a missão Para deixar o comportamento mais evidente Entendi, vamos lá Problema Tá bom Vamos para o Battle Royale Começando pelo modo por tempo limitado Que é o modo mais esperado de todos os tempos Pelo menos é o que eu acho Porque é o modo que eu mais vejo vocês Perguntando quando ia chegar Que é o famoso modo parquinho Eu também tô ansioso E vamos ver o que tem de novo nele aqui Vamos lá, resumo Parquinho tem um ambiente descontraído Em que amigos podem deixar a criatividade correr solta Construa estruturas imensas Pratique com armas e itens Lute contra seus amigos e vilitas Oh my god, eu quero muito jogar isso Vai ter live hoje à tarde E eu quero vocês jogando Eu quero muito vocês jogando comigo A gente vai jogar praticamente a tarde inteira Só esse modo parquinho aí Pra gente explorar tudo o mapa do Fortnite Fazer uma zoeira tremenda Detalhes do modo Entre no mapa do Battle Royale Com um esquadrão de amigos por uma hora Uma hora É a duração da partida Fogo amigo habilitado Jogadores ressurgem ao morrer Ao menos que sejam eliminados pela tempestade Eu acho que é uma hora pra tempestade fechar totalmente A tempestade não se fecha nos primeiros 55 minutos E demora 5 minutos para se fechar por completo Aumentamos 10 10 vezes os recursos obtidos por meio de coleta 100 lhamas são geradas no mapa Não, tchau Voltei, desculpa Baús e caixas de munição são gerados 100% do tempo Mano Mano Eu tô quase chorando aqui Eu quero muito jogar esse modo Eu tô quase chorando Batalha final, equipes de 12 Resumo Chegue até o círculo final e lute pela vitória Royale Ah, esse aqui Esse aqui É o que ia vir semana passada E eles acabaram tirando Lembra que ia vir esse também junto? Eu acho que é Não sei É ou não é? Vamos ver Batalha final é parecida com o Battle Royale padrão Mas em vez dos Mas em vez dos círculos da tempestade se fecharem por completo Eles param na metade da partida Como assim eles param na metade da partida? A contagem regressiva começa quando o último círculo se fecha As equipes restantes se enfrentam até o temporizador acabar A equipe com mais jogadores restantes quando o temporizador acabar vence Em caso de empate As duas ou mais equipes que empatarem vencem a partida Eu vou entender isso aqui na hora que a gente for jogar Outra coisa que eu tava pensando Eles não falaram nada Mas se eu não me engano eles falaram antes O modo parquinho é só zoeira Não dá nem pra fazer desafios eu acho Eu acho que o modo parquinho nem conta os desafios da semana Então A gente vai ver isso Com mais detalhes Armas e itens Adicionamos as pistolas duplas Disponíveis nas variantes épica e lendária Dano básico 41, 43 Usa munição média As duas pistolas Nossa jurava que era igual o pistolão lá O canhão de mão As duas pistolas são disparadas ao puxar o gatilho uma vez Podem ser encontradas em saques de chão Baús e entrega de suprimentos Se você já joga algum jogo FPS aí Ou um COD da vida Você já sabe Já conhece a Kimbus né Que são as pistolas duplas Já tá acostumado com isso Se você joga Salve o Mundo E tem o novo herói lá Ou assistiu minha última live de Salve o Mundo Você sabe que o poder dele É puxar uma pistola dupla E dar vários tiros com essa pistola Então também não é nada muito novo Talvez muita gente não tenha visto Comenta aí Você já viu pistola dupla em algum jogo? Já jogou? Só pra eu saber A gente vai testar Vai ser legal e bonito Vai ter as jogadas dos inscritos de pistola dupla em Pulos significativos Usando o carrinho do supermercado Agora aparecem no feed de eliminações Altura, distância e duração Dano da arma A estruturas agora Escala corretamente com a raridade Ah Oh Legal Conforme Quanto mais alta For a raridade da sua arma Mais dano ela dá na estrutura É isso? Reduzimos o dano da espingarda A estruturas Escopetas em 50% Por que velho? Nossa Agora as dozes dão As dozes dão muito menos dano Nas estruturas 50% a menos Na escopeta E Na tática 50% a menos na pump E na tática E na pesada 25% a menos De dano que dá Nas estruturas Que merda hein? Explosivos agora causam dano A todas as estruturas Dentro do alcance Estejam elas visíveis Ou não A partir do centro Da explosão Faremos as seguintes mudanças Para consolidar As identidades E os pontos fortes Das SMGs táticas E com silenciador Ah tá bom Isso aqui Eu quase não uso SMG Quer dizer A tática até uso As condensador não muito Ah Precisamos 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 Ah ok Munições de espingarda Agora caem em pilhas De 4 ao invés de 5 Mano Os caras estão cagando Cada vez mais as dozes Meu Deus Alteramos temporariamente Os visuais Do lança granadas Para lançarem fogos de artifício Essa é uma mudança Meramente cosmética Será que além Da explosão Do lança granadas Ele mudou visualmente Também na arma Tem algum detalhezinho Em comemoração Ao 4 de julho Não sei Vamos ver Coesões de erro Explosões da bomba De bugwug Não são mais bloqueadas Por veículos Fizemos melhorias Na precisão Do rifle com mira térmica Grudantes não podem mais Grudar em jogadores Atravessando o teto Ou piso Armadilhas e estacas Colocadas em um teto Não causam mais dano A jogadores No piso acima Cara Eu nunca vi Nada dessas coisas O rifle com mira térmica Não destaca mais Baús abertos Armas não vão mais Aparecer Disparar Não vão mais parecer Disparar Ao alternar Armas em certas Condições De redes Jogabilidade Na verdade Esses erros Eu acho que não vi nenhum Agora progresso Em missões De eliminação Será concedido Ao derrubar O inimigo Com a arma necessária Sem precisar Eliminar O inimigo Com ela E porra Caralho Epic Games Trabalhando de verdade Ou seja Resumindo Se você Deitar Um inimigo Já conta A sua missão Ah Mate o inimigo Com SMG Se você Deitar o inimigo Você não precisa Finalizar ele Para concluir o desafio Agora que já está acabando a temporada Pô Mas isso é bom Porque era chato Você eliminar Um inimigo E sei lá Acabar morrendo Sem Finalizar ele E Algum amigo Do cara E lá salvar o cara E não contar o desafio Para você Você tinha que eliminar Eu passei raiva Nas eliminações De sniper Durante uma live Porque Eu eliminei Três caras E só contou dois Porque um continuou vivo Deitadinho lá Enquanto eu acabei morrendo Vamos lá então Novo modo de construção E rapaz As paredes agora Tentarão ser construídas Em um local mais próximo Quando a colocação For bloqueada Devido a falta De suporte estrutural Escaso, pisos e telhados Não são afetados Não entendi nada Se alguém entendeu Por favor comenta aí Portas de abertura automática Não funcionam mais Durante estado atordoados Mas não acabados Porta de abertura automática Tô tentando lembrar Onde tem uma porta De abertura automática Picaretas não vão mais Atingir o carrinho de supermercado Se você for passageiro Fizemos melhorias Nas portas No lado do cliente Para mantê-las Sincronizadas com o servidor Não entendi nada Jogadores no estado Atordoados Mas não acabados Não podem mais Entrar em carrinhos de supermercado Melhoramos o recurso De coleta automática De armas Para lidar melhor Com grandes grupos De armas Questões de erros Nossa Meu Deus do céu Quanto erro Vou ler aqui Se tiver alguma Interessão de falar Para vocês O primeiro já é interessante Itens deixados na água Agora ficam Acima da superfície Da água Não faz muito sentido Mas é bom Porque as vezes Você mata alguém Lá no lago Do saque E os itens dele Cai tudo dentro da água Você tem que chegar lá perto Ficar olhando o nome Do item Para saber Qual que você vai pegar Agora não Ele fica em cima da água Você já pode ver Qual item você vai pegar Isso é bom Não faz muito sentido O item ficar voando Em cima da água Mas eu acho bom Bom Eu li aqui E eu não vi nada Que aconteceu comigo Nada que eu possa Falar que Oh Eu vi isso direto Ainda bem que arrumaram Se vocês quiserem Dá uma pausa aí E dá uma lida Beleza Desempenho Melhoramos o desempenho Do salto de paraquedas Em todas as plataformas Principalmente no Switch Ao reduzir a renderização Ao reduzir renderizações Relacionadas a Atrelamentos do processador Ou seja No geral Eles aumentaram Melhoraram o desempenho Do jogo no geral Mas uma coisa aqui Que eu sempre Via e sempre falava É isso aqui Melhoramos as atualizações De movimentação De jogadores Em partidas com equipes grandes Isso deve fazer Com que a movimentação De outros jogadores Pareça mais suave Direto eu falo nas lives Que os caras Ficam meio lagando Andando meio travado Parece que os caras Estão a 5 fps Os seus inimigos Ou seus amigos Quando é um modo De equipes grandes Provavelmente você já reparou Isso também Que a movimentação Dos inimigos Não era tão suave Assim nos modos De equipes grandes E eles deram Uma melhorada Nisso Essas coisinhas aqui No geral A gente só vai Perceber Conforme for jogando Áudio também Mudanças no áudio De construções inimigas O áudio de construções Aliadas continua igual Aumentamos o volume Do áudio de construções Inimigas Aumentamos o alcance Do áudio de construções Inimigas Em dois quadros De construção Acionamos variações Aos passos na água Nos dispositivos móveis E no switch Rebalanceamos o conteúdo De baixo Na mixagem De som ambiente No geral Nada na ilha inicial Marcadores de mapas Existentes Os valores de dano Vamos para a arte De animação Vamos lá Vamos lá Usá-lo Nível de detalhamento Eu vi Eu não jogo Se você coloca o plano O patriota Eu gostei Mais da menino Que eu mais gostei Eu lembro Principalmente no instagram Tô tentando ter um contato Maior com a galera Do instagram Ok Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Valeu Falou E tchau